como era aquela putinha que fez um negócio de um vídeo dizendo que pagou um DAF de 177 mil reais não sei o que lá do Beisola eu acho que é mentira teve uma mulher dessas se ela fez 5 mil é muito se ela fez 500 mil não tinha o negócio de uma Big Brother que dizia que não fez não sei quantos milhões em OnlyFans e depois ela disse, não rapaz, era mentira eu fiz 10 mil reais em 3 anos botando foto de mulher pelada não teve um negócio desse eu acho que foi um pouco de exagero mas aquela do Big Brother era mentirosa mesmo e teve gente que pagou você acha que alguém pagou 500 mil por estar vendo aquela mulher pelada ela não vale 500 mil, imagina como escrava Renato, eu acho Renato, ela vende muito tu sabe quanto que tu mas acho que o pai e a mãe não pagam 500 mil por ela, imagina mas Renato, a mulher fez a maior ação de marketing que já houve no Brasil mas ela ia fazer o que? ela ia fazer sexo com elefante? o que ela disse que ia fazer pra galera pagar pra ver assim? o que ela falou que ia fazer? fazer sexo com jegue? o que ela prometeu assim que a galera queria ver? uma não, uma não uma pergunta importante eu já te falo o que ela falou qual que é o valor do curso? o valor do curso hoje na Black Friday tá 300 reais de 500 ele tá 300, tá bom? e ela, sabe o que eu acho, Nato? ela fez assim, sabe o que ela fez? ela saiu fazendo ela fez muita ação de marketing e tipo assim, ela fez mas botando o crente pra fora como é? de biquíni como é? não entendi sabe o que eu acho? as pessoas entraram com curiosidade e pagaram, entendeu? por isso que eu acho que ela fez porque ela fez muita coisa ela tava, tipo assim há um ano abordando as pessoas na rua fazendo outdoor então mesmo essa aqui é a BMPP que é 5 reais aqui o site, é isso? sim, é o pessoal sabe que é o OnlyFans e já sabe que vai ver coisa lá talvez, às vezes, entrava nem gostava mas já tinha pago mesmo entendeu? então eu acho que ela conseguiu por que eu acho que ela pagou isso é mentira, velho você acha que 500 mil reais no mês uma mulher feia feia, normal ela não é feia não mas aquelas fotos dela na época que ela é da igreja ela é a melhor mas uma mulher que não tem nada animado tipo assim, regular uma mulher de rua normal ela não tá em forma o que? ela não é feia mas ela não é uma modelo maravilhosa não é isso? uma mulher normal da rua ainda cheia de tatuagem parecendo um bandido não é isso ou não? hein? e ainda tem OnlyFans de mulher mais bonita que ela, né? o que não tem é o dolo OnlyFans de mulheres cara que mercado tem mulher caixa de mercado aí mulher mais nova que pratica esporte caixa de mercado mais bonita do que ela não tem não? é mas tá eu acho que ela fez sim por que eu acho que foi essa tributação toda? eu acho que ela tava como MEI eu acho que ela começou como MEI e ela estourou quando você é MEI você estoura se você não faz lá um monte de arbitrariedade você paga uma multa sabe? porque você era MEI e você ultrapassou o da MEI aí o que eu acho que aconteceu? ela pagou a multa de ultrapassar a MEI aí ela ainda pagou tipo o imposto sobre MEI eu acho que acumulou muita coisa sabe? eu acho que foi uma gestão muito mal feita acho que ela fez isso pra chamar a atenção acho que ela fez esse vídeo pra chamar a atenção também é isso uma pessoa que faz 10% disso aí tem orientação tem gente que dá a ideia não faça isso não sei o que assim é melhor não é possível né é incompatível ela ter esse nível de riqueza e não ter esse nível de orientação aí no sul do Brasil no sudeste é muito massa as pessoas vão lá e botam a residência no Paraguai e acabou né agora o que eu achei mais zoada ainda é que tá se ela faturou 500 mil ela já falou que comprou um apartamento e um jipe compras já foi não, mas ela faturou 500 mil em um mês em um mês não foi na vida não foi em um mês caramba é é em um mês não foi não na vida não a outra diz que fazia milhões na vida no final era 12 mil por 3 anos mas eu vou te falar eu acho que faz sim eu acho que faz sim é que no Brasil a gente tem muitas pessoas né se ela pega 0,000 do público já é muita grana né mas é isso o cara entrar mesmo o cara comer ela ia ser uns 100, 200 pau quem é que vai gastar mais do que isso só pra ver uma mulher daquele nível ali uns 100 conto uns 200 conto pra comer é isso é isso a Vanessa Hurac faz 300 mil você acha que a Vanessa Hurac faz isso a mulher tem que botar o filho pra ficar filmando ela você não viu que botava o filho pra ficar filmando a mãe fazendo um onifone não é essa Vanessa Hurac que botava o filho pra filmar a mãe a mãe fazendo coisa pornô se ela tivesse fazendo 6 mil ela já não precisava botar o filho não é isso ou não hein é bom não sei mas enfim eu queria que a gente falasse sobre uma coisa que eu acho que seria interessante a gente falar o que que o Alan e o Renato acham que vai acontecer no cenário do Bitcoin ano que vem vamos falar de coisa mais interessante o que que vocês estão vendo que tá vindo por aí Lula tá conseguindo bater Bolsonaro em 2020 em pressão de moeda não proporcional mas em absoluto por mês a tendência é a inflação comer no centro o dólar se o pessoal dos Estados Unidos lá não continuar fazendo merda gastando um dinheirão e um monte de guerra estourar os preços das coisas explodirem acho que o gasto público ano que vem vai ter all time high de novo não é isso máximo desde sempre vai ficar todo mundo feliz porque vai ter um monte de concurso vai ter um monte de obra vai ter um monte de licitação e depois de 2025 vai ser a hora de pagar a conta o Bitcoin se repetir os fractais ano que vem vai aumentar vai diversas vezes que é o ano que tem halving provavelmente todo mundo diz ah quando tiver o próximo pico eu vou vender eu vou vender e quando cair eu vou comprar o dobro o problema é que nunca caiu nunca caiu a metade desde o último ciclo em Bolívar nunca caiu a metade desde o último ciclo em peso argentino o Bitcoin vai cair a metade em uma moeda que está desvalorizando 5 mil 3 mil por cento ao mês lá no Líbano não está em all time high no Sri Lanka não está em all time high na Argentina não está em all time high na Venezuela não está em all time high cada moeda dessas que vai morrendo o Bitcoin nunca mais consegue consegue você consegue recomprar pela metade do preço então o Bitcoin tem ciclos de subir racionalmente e depois fazer uma correção também exagerada só que se você nesse período ficar em uma moeda podre você vai perder todo o movimento do negócio e a gente não sabe quanto tempo que moeda vai morrer primeiro vamos explicar e a Leandro tem um fato também Renatão da questão dos ETFs também que provavelmente mesmo subindo extraordinariamente provavelmente ele não caia mais abaixo de 80% novamente ele cai a 80% porque eles vão querer formar um preço base o ouro só fez cair de 81 a 2001 o ouro passou 20 anos apanhando que nem mulher de malandro aí veio o ETF em 2002 o ouro multiplicou por 6 vezes e até agora está praticamente no topo de 2011 de 2011 pra cá o ouro agora não está nem 5% mais do que o topo de 2011 está de lado é isso o ouro passou 20 anos uma merda teve ETF aumentou 6 vezes e depois passou 20 anos uma merda não é isso? O Alain explica pra gente rapidinho o que é o ralbo que o ralbo é uma coisa muito importante que vai acontecer ano que vem eu acredito que vai ter gente aqui que não sabe explica-se bem de relance bem rápido o que é o ralbo que vai acontecer em abril do ano que vem bem rápido o biscoel ele tem uma regra que a cada 4 anos em média ocorre um evento chamado halving que diminui a oferta dos bitcoins a metade primeiro foi 12,5 bitcoins que era tirado como subsídio e a cada 4 anos ele foi caindo depois foi pra 6 e agora vai pra 3,5 se eu não me engano e aí com tudo isso ocorrendo a demanda pelo bitcoin está crescendo e a oferta deles sendo jogada no mercado diminuindo fora os institucionais entrando agora o que vai acontecer vai ser o choque de oferta o choque de demanda todo mundo vai estar querendo comprar bitcoin e com esse cenário todo vai acabar subindo o preço porque todo mundo vai estar demandando o bitcoin então pessoal acaba 4 anos a quantidade de bitcoin que é ofertado diminui e vai acontecer agora isso em abril agora então isso é uma das coisas importantes que vai acontecer no bitcoin ano que vem mais a entrada dos possíveis ETFs que vai entrar aí se o Renato puder explicar um pouquinho também um pouco essa questão dos ETFs vamos só frisar aqui os pontos importantes que vão acontecer no bitcoin ano que vem Renato fala aí o que você acha que vai acontecer o ETF é uma espécie de produto financeiro o ETF é uma espécie de produto financeiro que facilita para que empresas para que fundos para que entidades que não tem como fazer autocustódia se exponham financeiramente ao bitcoin então como eu já falei o ouro por exemplo quando passou a ter ETF de ouro várias empresas governos que não tinham como se expor o ouro físico porque não tinha como fazer a custódia do ouro físico passaram a comprar e se estuplicou o valor do ouro a expectativa é que aconteça alguma coisa parecida com o bitcoin que por exemplo na Grayscale lá no GBTC na Grayscale tem 600 e tantos mil bitcoins se essa quantidade de bitcoins for retirada do mercado para esse ETF é fácil você pode ir lá tem vários simuladores que você simula para onde vai o valor fazendo uma ordem ativa ou passiva de X não sei de quantos bitcoins então é isso a questão é que do mesmo jeito que a decisão de quando isso vai sair é politicamente controlada essas pessoas também tem interesse de ganhar dinheiro a regra nesse mundo não é a regra do mundo do legacy é a corrupção então eles só vão fazer isso quando for mais vantajoso para eles ganharem dinheiro eles estão querendo tirar a Kraken acochar a Kraken estão querendo acochar o CZ já botou ele fazer um monte de acordo para não ir para a cadeia estão querendo limitar o mercado para que os ganhadores sejam realmente os amigos do rei quem pagou a comissão quem pagou o pedágio na hora que eles tiveram acumulado na hora que os donos que os donos da máquina lá tiveram acumulado os bitcoins suficientes aí eles autorizam o ETF é